Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão estilo Ita, uma questão difícil e tal, mas vamos ver se eu consigo passar isso com clareza para vocês. Veja bem, eu quero provar aqui x2 mais yz sobre yz mais, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou trazer logo esse x para cá. Menos x mais y2 y² mais zx sobre z mais x menos y mais z² mais xy sobre x mais y menos z. Eu tenho que provar que isso aqui é maior ou igual a zero, né? Se eu provar que isso é maior ou igual a zero, eu estou provando que isso é verdade, né? Muito bem, então vamos reduzir aqui o mesmo denominador. Isso vai ficar x² mais yz menos xy menos xz sobre y mais z mais... aqui eu vou ter y² mais z mais... x² mais zx menos yz menos xy sobre z mais x, tá? x... xz... xz mais x... xz menos xz menos xz sobre x mais y & są. muito bem bom, se eu grupar esse termo com esse eu vou poder colocar o x em evidência e aí eu vou ter x menos z da mesma forma, se aqui eu colocar menos y em evidência vai trocar os sinais, eu vou ter x menos z sobre y mais z aqui eu tentarei fazer a mesma coisa se eu colocar grupar esse primeiro com o último colocar y em evidência eu vou ter y menos x y menos x e colocando menos z em evidência eu vou ter esses dois eu vou ter y menos x sobre z mais x mais aqui primeiro com o último z em evidência vai dar z menos y menos x em evidência vai dar z menos y y sobre x mais y dá um trabalhinho tá dando um trabalhinho isso aí colocando x menos z em evidência ou seja, eu vou ter x menos y fator fator ação fator ação sobre y mais z tá mais aqui idem y menos x evidência eu vou ter y menos z sobre z mais x x e aqui z menos y em evidência eu vou ter z menos x sobre x mais y muito bem então vamos reparar né vamos reparar o seguinte se nós formos reduzir isso tudo ao mesmo denominador aqui eu tenho que multiplicar por x mais y né e por z mais x z mais x vezes z menos x x mais z vezes x menos z dá x2 menos z2 a mesma coisa vai acontecer aqui x mais y vezes x menos y dá x2 menos y2 x2 aqui idem eu vou ter que multiplicar por y mais z e por x y mais x então vai dar produto da soma pela diferença y2 menos x2 que multiplica y2 menos z2 mais e aqui né y mais z z mais y vezes z menos y z2 menos y2 e z menos x vezes z mais x z2 menos x2 no denominador no denominador essa expressão toda produto dos três y mais z z mais x e x mais y x2 vamos multiplicar isso aí né deixa eu dar uma olhadinha ver se vai cortar ali se nós vamos cortar bom para não cortar vamos ver se a gente consegue fazer esse produto nesse espaço aqui eu vou ter x4 distribuindo né menos x2 y2 menos x2 z2 mais y2 z2 muito bem agora eu vou multiplicar esses dois ó mais y4 menos y2 z2 menos x2 y2 z2 mais x2 z2 e finalmente aqui ó mais z a quarta menos x2 z2 menos y2 z2 x2 mais x2 y2 isso tudo está sobre y mais z z mais x e x mais y bom repara o que vai acontecer então né vamos ver o que pode acontecer esse cara vai anular com esse menos x2 z2 mais x2 z2 anula y2 z2 menos y z2 anula então eu fiquei com isso x a quarta escrever assim ó mais y a quarta z a quarta mais z a quarta tá menos x2 y2 o que mais já foi x4 já foi y4 já foi z4 x2 y2 x2 menos y2 z2 e menos x2 z2 sobre y mais z que multiplica z mais x que multiplica x mais y tá bom agora eu vou precisar de uma coisa que nós vimos ainda nos vídeos anteriores repara esse x4 é x2 ao quadrado y4 é y2 ao quadrado e o z4 é o z2 ao quadrado menos xy ao quadrado menos yz ao quadrado e menos xz ao quadrado teve um exercício ainda há pouco no outro vídeo onde nós provamos exatamente isso nós provamos o seguinte que a2 mais b2 mais c2 é maior ou igual maior ou igual ou melhor nós provamos exatamente isso a2 mais b2 mais c2 menos ab menos ac menos bc ela maior ou igual a 0 tá então veja bem isso aqui menos isso é maior ou igual a 0 é maior ou igual a 0 já foi provado anteriormente e aqui tem um fato interessante se x yz são números reais positivos o que acontece essa soma é positiva essa soma é positiva essa soma é positiva então o que nós acabamos de provar nós acabamos de provar o seguinte bom se isso aqui é maior ou igual a 0 e embaixo né é positivo esse quociente é maior ou igual a quem é maior ou igual a 0 mas esse quociente veio da onde veio disso aqui ó x2 mais yz sobre y2 mais e mais y2 mais ex vou apagar isso aqui tá foi só pra lembrar a gente isso já foi demonstrado no exercício anterior coloquei aqui só pra gente lembrar então y2 mais zx sobre z mais x x mais z2 mais xy sobre x mais y isso é maior ou igual a quem a x mais y mais e que é o que nós queríamos demonstrar tá se por acaso o vídeo ficou cortado aqui ó essa expressão de cima é a expressão que nós queríamos demonstrar tá legal então pessoal eu espero que tenha ficado claro que vocês tenham entendido direitinho tá se gostou deixa lá a sua curtida tá certo seus comentários suas críticas aquilo que eu sempre preço é muito importante isso pra gente direcionar o canal e continue dando aquela força pra gente né convide seu amigo pra assistir um vídeo nosso do Intermate vê o que ele acha de repente ele gosta né nós estamos agora numa fase né de revisão pra prova do ITA então estamos fazendo vários exercícios muito interessantes aí pra prova do ITA tá bom um abraço gente até a próxima tá bom tá bom Tchau.